Na tela pra você, a gente colocou aí o Mundial de Pilotos, porque Max Verstappen dominando tudo, isso, claro, depois do GP da Hungria, com 281 pontos, e o Pérez vem logo atrás com 110 pontos a menos. Não tão logo, né? Atrás. É. Não tão logo, mas são 110 pontos, né? Mas tá ali na segunda posição por enquanto, porque Aloncinho, a terceira, vamos falar sobre a Aston Martin também, que deu uma apagada. Antes da quem está fazendo essa live, a pilha acabou, o pessoal tá perguntando o que tá acontecendo. Antes a gente colocava Alonso, 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 e agora, onde está, né? Mas vamos continuar falando de Pérez, porque o Pérez teve ali uma disputa com Norrisito, e a gente tem que destacar a McLaren. Piastre. Com o Piastrinho. Com o Piastrinho, eu anotei o doberrado. É que são parecidos, com o Piastrinho, com o Piastrinho, com o Piastrinho. Pois é, né, Carlinhos? O Pérez, como a gente já falou várias vezes também ao longo desse ano, a corrida de recuperação dele foi meio modesta, né? Ele largou na nona colocação, a evolução dele não foi tão grande. Agora, uma coisa que me chamou muito a atenção, mais uma vez, nesse final de semana, foi a conduta do Pérez em algumas das disputas, e esse aqui é um exemplo que a gente trouxe até pra vocês, que foi a disputa entre ele e o Piastrinho. E por que eu tô me referindo em relação à postura do Pérez, do Pérez, a conduta nos últimos tempos? Só antes de falar dessa do Piastrinho, na última etapa, o Pérez, no grande prêmio de Silverstone, logo na largada, ele deu uma espremida, que inclusive ele acabou tocando o carro do Huckenberg, logo na primeira volta, espremendo o Huckenberg pra fora da pista. Nesse momento, ele chegou até a quebrar um pedaço da asa dianteira do Huckenberg. Um final de semana antes desse, de Silverstone, na Áustria, o Pérez espremeu o Max Verstappen, pra quem não lembra, logo após a largada, o Pérez colocou o Verstappen na grama, de uma maneira totalmente desnecessária. Então, realmente, foi uma conduta que, ao meu ver, ela é antidesportiva e um pouco antiética também, principalmente quando se refere ao seu companheiro de equipe. Agora, entrando nessa disputa aqui do Pérez, do Pérez, pra quem não acompanha a corrida, nesse momento, essa disputa valia a terceira colocação. Vocês imaginem o quanto deve significar uma terceira colocação pro Pérez, que estreou na Fórmula esse ano, que nunca chegou ao pódio. E tava na primeira colocação do seu palpitômetro. Pois é, graças ao Dudu. E o Piazzi, o que ele fez? Essa é a curva número um. O Pérez fez uma manobra por fora, ele contornou por fora do carro da McLaren, do Piazzi, até porque a Red Bull é muito mais eficiente. E o Piazzi, nesse momento, fez o quê? Fez o que a regra diz que é deixar espaço de, no mínimo, um carro pro piloto que já conquistou um espaço ao seu lado. Nesse caso, o Pérez contornou por fora. O Piazzi deixou espaço de um carro, até mais, que vocês conseguem ver aí, que os carros não estão tão próximos assim, e o carro do Pérez ainda está dentro da pista. Ou seja, o Piazzi foi lá e cumpriu a regra à risca. Bonitinho. Bonitinho. Já na curva seguinte, o que aconteceu? Eles ainda estavam lado a lado. E ali, uma coisa que, além de tudo, é diferente, na curva 1, a área de escape é de asfalto. Na curva 2, a área de escape é de grama. O que o Pérez fez? Ele foi lá, espremeu e tirou totalmente o espaço do carro do Piazzi, que ali está se encaminhando para o pasto. E na imagem seguinte, como vocês podem ver, ele está completamente na grama, na terra, levantando sujeira. Poderia ter quebrado o seu maquilário, poderia ter rodado. Ou seja, o Pérez, mais uma vez, tem uma atitude ali totalmente desnecessária, que se você for basear pelo regulamento, que é onde a gente tem que se basear, ele infringir uma regra, que é justamente deixar o espaço de, no mínimo, um carro para o cara que está ali ao seu lado. Ou seja, o Pérez, além de tudo, ao meu ver, está tendo um comportamento que não é muito legal, não é muito adequado em alguma das disputas que ele está tendo ao longo das últimas corridas. O Joe está pegando aqui no seu pé, falando, pelo amor de Deus, deixa o Pérez em paz. Gente, a gente faz sempre, depois das corridas, uma análise nos principais pilotos. E assim, como o Max Verstappen ganhar tudo, e a gente fica falando que ele é um monstro, que bate todos os recordes, que pilota muito bem, que é um cara frio, calculista, perfeito na pista, sobra a gente também analisar o companheiro de equipe dele, que neste caso, até então, antes das férias, não, é o Pérez. Então, o pessoal falando assim, mas ele foi bem e tal. A gente está fazendo uma análise muito real, muito em cima de dados, na verdade. Não é pegando no pé de alguém, só para deixar isso bem claro. Na verdade, aqui a gente não dá muita opinião. A gente pega alguns fatos e passa os fatos para vocês. Então, hoje que a gente está passando, o Pérez batendo no primeiro treino, o Pérez não passar seis vezes no Q3. Você está reclamando que o pessoal ficou pedindo punição para o Pérez, e nessa disputa com o Piastra, ele recebeu uma advertência só. Que é equivalente a absolutamente nada. Mas sabe o que acontece, Joe? Agora eu vou entrar nessa briga. Acontece que ele vem recebendo advertências, a fala que o Max começou aqui, há muito tempo. Ele vem recebendo advertências em muitas outras provas, e nada acontece. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Assim, pô, vamos tratar o Pérez igual a todos os outros pilotos, que quando alguém faz alguma coisa também leva uma punição? Apesar que... Não, a direção de prova é um ponto inconsistente, né? Agora, o ponto principal que a gente vem trazendo no assunto do Pérez com a certa consistência, o motivo principal é o seguinte. Se chegasse lá, sei lá, o Tsunoda, por exemplo, com uma Alfa Tauri, que a gente sabe que é um dos carros menos eficientes do grid hoje, e classificasse em terceiro ou segundo, é um grande feito. É uma coisa ali que ninguém esperava. Assim como, quando tem um piloto, seja ele qual for, que tem, no caso, o melhor carro do grid, e durante seis corridas em dez, ele não passa o Q3, é um outro fato que é relevante. Então, de novo, falando sério, a gente já fala quase isso todo programa, porque todo programa o Pérez é novidade, e não é aqui no Traduzindo F1. É em qualquer programa sobre automobilismo, sobre Fórmula 1. Mas, de qualquer maneira, vamos continuar aqui para deixar muito claro. Não são opiniões, são fatos. E, de novo, a gente não tem absolutamente nada contra o Checo Pérez. Mas vamos continuar a nossa análise contra o Chequito? A gente vai continuar. E olha só, o Leandro colocou aqui, o Norris, como a Red Bull, já teria ganhado mais cinco corridas no campeonato. Ele segurou o Pérez com o pneu duro, e o Pérez de médio, o cara é excelente. Então, peste atenção agora. É o Leonardo, o Leonardo. Não, o Johnson, o Joe? Joe. Então, de novo, Joe, olha só que não é nossa opinião, olha os fatos que agora quem falou sobre ele foi o Leonardo. Leo, vamos ver aqui o que aconteceu. Pegamos aqui já da parte da metade da corrida para frente. A corrida tinha 70 voltas, metade, são 35, 37 voltas para frente. Nesse momento, o Norris estava na segunda colocação, e o Pérez estava a 12, mais ou menos, deixa eu ver ali, 13, 14 segundos atrás do Norris na volta número 37. Dez voltas depois, na volta 47, o Norris na terceira colocação, o Pérez na quarta, a 8 segundos. Ou seja, em 10 voltas ali, ele tirou mais ou menos 6 segundos. Já na volta 62, ou seja, mais ou menos 15 voltas depois, o Pérez está ali a 3 segundos, ponto 2, atrás do Leandro Norris. Então, tirou ali um pouquinho. Na volta 69, também conhecida como penúltima volta da corrida, o Norris está a 4 segundos à frente do Pérez. E outras duas coisas, só nessas duas últimas telas aqui. Olha a diferença do Verstappen para o Norris na volta 62, ele está a 22 segundos. E na volta 69, o Verstappen, que estava ali na velocidade de cruzeiro, com a corrida ganha, ele abre lá 8 segundos em 7 voltas, e o Pérez não consegue tirar 3 segundos em relação ao Norris, ele com a Red Bull e o Norris com a McLaren. E só para finalizar, outro lado interessante, nessas duas últimas telas ali, na volta 62 e na volta 69. O Hamilton, na volta 62, estava a praticamente 9 segundos do Pérez. O Hamilton, na penúltima volta, está a menos de 2 segundos do Pérez. Então, pessoal, a gente aqui, de novo, não tem absolutamente nada ou quase nada contra o Pérez. A gente está trazendo aqui alguns dados que um piloto que tem um dos dois melhores carros do grid, ter uma corrida que não consegue chegar na McLaren, que é atacado por uma Mercedes que não estava competitiva, de novo, para a infelicidade também do seu carinco, realmente é um piloto que, ao meu ver, está deixando muito a desejar. E, mais uma vez, essa falta de performance do Pérez, além de tudo, atrapalha a Fórmula 1 como um todo.